Música A paz eu vos deixo falando, oh Salvador A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz desde o céu Haja paz sobre o povo de Deus Ainda que os montes se roubam no lugar E a terra não mais produzir Que tudo no mundo pareça malhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz desde o céu E desde o céu Haja paz sobre o povo de Deus E a fortaleza que não se abalar Jesus veio em nós construir Em Deus nossa crença fumada está Haja paz desde o céu Haja paz sobre o povo de Deus Haja paz desde o céu Haja paz desde o céu Haja paz sobre o povo de Deus Deus abençoe Amém! Que a paz de Deus esteja em todos os corações Amém! Amém!